Diretor-executivo forma a Organização Não-Governamental Timor-Leste que afundiu a atualizar a jornalista Sira e a bebora sexta-feira. Daniela Teten não prefere a limita e atividade negociante sireniano. Também subsídio no governo do Fórum da Família Sira, se ela garante a necessidade da população sireniana. Também Daniela explica a garantir a população sireniana. Durante o estado de emergência, o governo tem que criar condição no dia da população sireniano. Nunei, a população não vai ter o negócio, mas ela não vai ter o seguro durante o período do estado de emergência. O movimento está a liberar demonstração e reunião no estado do limite. Mas ainda tem que ser a gente que ataca, ainda é a raiva do Timor, ainda é a condição da economia. Mas o governo tem que ser a nossa forma e a nossa forma é a nossa forma. Então, se o estado do bando vai ter a atividade de negócio, o estado deve garantir o incentivo com o subsídio. A minha mulher que era no Uru tinha o subsídio, mas agora o estado não apresenta o subsídio, mas não é a garantia. Então, o ensame que o estado tem consistente com as regras, a distância social, a prevenção de resenha, facilita o mercado, tem que facilitar a preparação. Mas a boa limita é a minha atividade de negócio, porque a gente tem que ser o mercado. Agora, se o mercado tem a atividade de negócio, que a gente tem que ser o produto que é o consumo, é que a gente tem que ser o consumo. Enquanto o presidente da República, Francisco Godresluolo, promulga o levantamento do fundo petrolífero, o que fordá-la para o governo, o que fordá-la para o São Paulo, o que fordá-la para o milhão, o que fordá-la para o Covid-19, e que oferece subsídio para a empresa pública, privada, e que o nosso subsídio para a família será. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN